Na conceição pura sois vós gozais, livrai-nos da culpa, bendito sejai. Ó Virgem Imaculada, ouva nossas orações, de um eterno pelo amor, de uma eterna ingratidão. Ó Virgem que sois pura, pelos vossos divinos favores, pela vossa santa inocência vos faze-me imitadora. Santa Virgem, defendei dos ataques infernais, para que sejamos dignos e da glória que gozais. Amém. A conceição de Maria, bendita e louvada seja. A conceição de Maria, a conceição de Maria. Que encheu o céu de glória, a terra de alegria. Bendita e louvada seja. A conceição de Maria, a conceição de Maria. Pisona sobre a cabeça, nova reza eu pressentia, que feliz eu me sentia. Ó coração, ó coração, ó coração, da conceição, da conceição. Por vós eu quero morrer de amor, morrer de amor. Morrer de amor, morrer de amor, morrer de amor. No céu, no céu, no céu, no céu, no céu. Morrer de amor, morrer de amor. Morrer de amor, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu. Morrer de amor. da conceição, da conceição. Reina, 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 reina. Ó coração, ó coração da conceição, da conceição.